Deus quer o homem sonha A espuma que o mar unisse Já não separasse Se groto e foste desvendando a espuma E a orla branca foi Da ilha em continente Clare e ocorrendo até o fim do mundo E viu-se a terra inteira De repente surgir a redonda do azul profundo Quem te sagrou criou-te português Desde o mar inovente e nos deu o sinal Cumpriu-se o mar e o império se desfez Senhor, falta cumprir-se Portugal E a orla branca foi E a orla branca foi Da ilha em continente Glória e ocorrendo até o fim do mundo E viu-se a terra inteira, de repente, surgir redonda do azul profundo